Eduarda, hoje é o dia! Hoje é o dia! E de que, menino? O dia da gente matar ele, Eduarda! O grande! O poderoso! O Ender Dragon, Eduarda, sim! A gente vai ter que matar ele uma vez por todas, Eduarda! Porque esse aqui... Ué, peraí, 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 peraí! O quê? Então a série vai acabar? Não, né, minha filha? A gente só vai matar ele que a gente vai pegar item melhor, Eduarda! A gente já tá no décimo sexto episódio, sei lá! E a gente ainda não matou o Ender Dragon! Mano, já era a gente ter matado o Ender Dragon há muito tempo! Mas... Não, olha só! Em nossa defesa... Qual defesa? A gente construiu uma árvore gigante e um zoológico que deu muito trabalho! É, sim! A gente não construiu o zoológico ainda, né? A gente tá começando a construir, mas é um começo! Mas ele tá melhor que antes! Na verdade, antes ele não existia, né, Eduarda? Essa é a questão dele! Então, galera, bem-vindos a mais um episódio de... Nosso Mundo, galera! E como eu havia dito, nesse episódio a gente finalmente criou coragem, né, Eduarda? Porque a gente não é muito corajoso, não, né? Vem cá, mas a gente vai enfrentar ele como? Ué, a gente vai ter que fazer com as armaduras, porque finalmente temos uma farm de ferro, né, galera? E ela já tá conectada nesse barulho aqui, vocês podem ver... Vem cá! Vai dar pra gente... Como eu posso explicar? Matar ele só com ferro? Não, Eduarda! A gente vai matar ele com outra coisa! O quê? A gente vai matar ele com cama! Vai botar ele pra dormir pra sempre, igual a Bela Adormecida? Não, garota! A gente vai matar ele com cama como? Porque lá no The End, não tem como dormir! Se a gente tentar dormir no The End, a cama explode, Eduarda! Então a gente vai fazer o quê? Vai dar camada nele! A gente vai botar a cama no chão quando ele chegar perto, a gente vai explodir a cama! E assim a gente vai matar o Ender Dragon da maneira mais fácil, Eduarda! O Minecraft e a sua... Como eu posso explicar? Lógica, né? Não dá! Não dá pra explicar a lógica desse troço! Não dá! É, é bem difícil! Mas enfim, Eduarda, vamos lá! Mas antes disso a gente tem uma tarefa pra fazer! A gente vai fazer um filhotinho de Axolot! Como? Como? Eu vi que alguns inscritos comentaram no último episódio de Nosso Mundo que se a gente pegar balde e pegar peixe tropical, a gente consegue procriar os Axolotes! E aconteceu uma coisa que não era pra acontecer, né, Eduarda? É, a gente tem que dar uma notícia! É, uma notícia um pouco ruim! Os Axolotes... Não os Axolotes, mas um Axolote sumiu, galera! Sumiu! Ele fugiu! Ele fugiu! A gente não lembra nem qual é o nome do qual fugiu, entendeu? A única coisa que a gente sabe, né, Eduarda, é que ele fugiu! Fugiu! Mas vai entrar outro no lugar dele, então vamos dormir e vamos que vamos, Eduarda, pegar esses peixe tropical! Achei, Marcelo! Finalmente eu achei o oceano! Aqui, ó! Não, já tava... Ô, até choveu, mané! Até choveu! Tá até chovendo, mas a gente achou o oceano agora... Aqui, cadê os peixes tropicals? Eu não sei qual que é o tropical, filho! Tem um golfinho aqui, cara! Golfinho, cadê? Olha lá o golfinho! Não, pera, é um golfinho, não um cachorro, né, Marcelo? É... Vem pra cá, golfinho! Eu sei que o golfinho quando a gente tá perto dele... Olha ele da rapidez! A gente tá saindo do foco, a gente tem que pegar o peixe tropical! Vamos procurar o peixe tropical aqui... Isso aqui é um peixe tropical? Acho que é, hein, pega aí! Vê se tu consegue, menina! Não, acho que é peixe normal! Ah, então a gente precisa do tropical! É bacalhau! Não, a gente não precisa de bacalhau! Vamos procurar o peixe tropical aqui, porque é só com eles que os axolotes comem, né, então... Tem aqui, tem aqui, Marcelo! Achei, achei! Fih, pega, pega tudo, pega tudo! Do... Do... Cadê do... Dois? Tu tá... Cadê? Tu tá pegando, né? Não tá comendo os peixes, não, né, Eduarda? Três! Peguei, peguei! Gente, ela pegou... Eu tô com três! Olha, será que três dá pra fazer um axolotinho? Tomara, né? Bom, eu espero que sim! A gente só tem esses, enfim... Vamos pra casa agora que não tá nada perto, né, Eduarda? Vamos, tem que andar um pouquinho... Enfim, vamos que... Pode ir na frente! Beleza, galera! Chegamos aqui em casa... Eduarda, cadê os negócios que tu pegou, menina? Aqui, tá aqui! Ó, vamos lá! Gente, as galinhas ainda estão aqui! As galinhas ainda estão aqui! Tu tá vendo que ela tá uma de bunda pra outra, né? Só porque eu falei, elas trocaram, Eduarda! Quem vai ser a mãe e o pai aí, fi? Robertinho com quem? O Robertinho vai ser o pai... Correto! Ó, agora vai! Quem é o outro? Vai ser filho de quem? E a Dorisvalda vai ser a mãe! Ah, Robertinho Dorisvalda! Ô, Marinette, sai daqui! Oi, Edu... Oi, meu Deus! O tamanho parece uma formiga! Esse Axolot... Mas tudo bem, né, galera? Nada contra a formiga! Agora só não pode fugir daqui, né? Porque, olha só, galera... Ele é pequeno! Tem um caso sério aqui! Porque, olha quem tá querendo fugir! A Crede! Ela não sai daqui há dias! Ô, Crede, vai passear! É o lugarzinho dela, né, galera? Não vou incomodar ela, não! Será que se eu der um peixe tropical pra ela, ela para de querer ir passear? Não, não usa esse peixe tropical, não, que foi caro! Demorou pra gente conseguir pegar ele! Pelo amor de Deus, Eduarda! Verdade! Então, galera, o nome do novo Axolot quem vai decidir são vocês! Eu acabei de entrar no meu Instagram e postar uns stories com uma caixinha de pergunta pra vocês botarem sugestões de nomes para o Axolot. Então, entra lá no meu Instagram, que tá aparecendo aqui na tela, é arroba MarceloDRV, e vota lá, né, qual nome você acha que ficaria legal pro novo Axolot pequenininho. Eduarda, dá ideia de alguns nomes aí pro pessoal botar lá na caixinha de pergunta. Eu acho que Giselda... Giselda, meu Deus! Giselda, é um nome meio nórdico, meio medieval. Nome de doido, né, pelo que eu tô vendo, Eduarda? Ou então Hilda. Hilda? Interessante, Hilda. É um bom nome. Então, galera, você que tem ideia de algum nome aí, entra lá no Instagram, arroba MarceloDRV, vai lá nos stories e bota a sua sugestão de nome. Aproveita e segue eu lá e Eduarda também no Instagram. Enfim, vamos continuar! Então, Eduarda, vamos voltar pro foco, que é matar o Ender Dragon, só que a gente precisa de alguma coisa, né, pra achar o... Na minha opinião, a gente pôde usar todas essas camas que a gente vai fazer pra fazer uma enorme cama e tirar uma sonequinha. Que soneca o quê, garota? A gente tem que matar o Ender Dragon. Inclusive, Eduarda, eu tava vendo aqui... Cadê? Onde tá? Eu não sei onde tá. Aqui, ó. Tô com preguiça. A gente só tem isso aqui de pérola do Enderman. Pior que dá pra galera, acho que dá pra ir pro The End com essas pérola. Olha, lá tem bastante Enderman, viu? É, lá tem, mas pra gente chegar lá, a gente precisa de pérola do Enderman, né, cabeçuda. Ah, é? Então, galera, olha só. Agora a gente precisa ir no Nether, porque a gente precisa daquele... graveto de Blaze, sabe? Que a gente precisa fazer o olho do End, que é esse item aqui que tá aparecendo na tela. Então, Eduarda, enquanto eu vou lá no Nether, né, que é uma questão muito difícil, ir lá, achar o negócio, matar o bicho pra ele dropar... Uhum. Eu vou te dar uma tarefa muito difícil, Eduarda. Uma tarefa? É uma tarefa que eu acho que você não vai conseguir cumprir. Uma tarefa, menino. Cala logo. Eduarda, eu quero que você faça simplesmente cama. Muita cama. Cama, 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 porque a gente tem que matar o Ender... Você quebrou minha roupa! Foi sem querer, garota. Mas não tem roupa por baixo também, fica tranquila. Foi sem querer. Eu também tô sem, a gente tem que fazer os negócios, que eu também tô sem nada. Enfim, galera, vou lá no Nether, porque eu tenho que achar essa fortaleza e pegar logo os negócios pra gente matar esse Ender Draga aí, que eu já tô com medo. E, Eduarda, boa sorte fazendo as camas, tá? Ah, né? Fazer o quê? Vamos que vamos. Pera, é melhor eu fazer uma armadura, né? Agora que a gente tem... Nossa! Mano, ganhamos um pack de ferro aqui só nesse tempo que a gente passou fora. Essa forma é muito boa. Essa forma é muito boa, Eduarda. Enfim, vou fazer a minha armadura aqui e lá vou eu. Galera, cheguei aqui no Nether e olha que loucura. Tem um Enderman aqui dentro. Tem um porco! Eduarda, tem um porco no Nether. Como assim? Eduarda, tinha um porco no Nether, né? Porque eu sem querer dei uma machadada nele e ele não tá mais entre nós. Foi sem querer, é sério. Foi sem querer. E, galera, lembrando também que todos os episódios de Nosso Mundo tá aqui na descrição pra você assistir desde o início, tá? E agora eu tenho que achar essa tal de fortaleza. Já tô com o meu item de ouro aqui, né? Nossa, eu não fiz peitoral nem nada. Eu sou maluco. Eu vou assim mesmo, Fih. Tô nem aí. Enfim, galera. Vamos à procura da fortaleza. Vai morrer em dois segundos. Galera, consegui achar uma fortaleza. Agora o problema é que eu tenho que chegar até lá, né? Eu não tô muito preparado, mas a gente finge que tá... Ai! Ok, tô vivo ainda. Isso que importa. Ó, tem place aqui, galera. Já tem muito. É deles mesmo que a gente precisa, Fih. Já toma, né, Fih? Ah, sou profissional, né, cara? Eu esqueci disso. Beleza, galera. A gente já tem dois. Agora a gente precisa de dezesseis, mais ou menos. Enfim, vamos continuar explorando aqui. Então é isso, galera. Eu tô tentando arrumar um jeito de matar aqui, que eu tô sem flash. Então eu tô tendo que ir na machadada pra cima deles. Só que eles são muito fortes. Muito fortes. Matei. Beleza. Eu tô com dez. Não. Ó, aqui também tem gerador. Em todo lugar tem gerador. Resumindo. Eu acho que dez dá, galera. Ah, multiplica! Eu tenho vinte, então. Ih, vou pra casa, Fih. Tô nem aí. Não vou ficar mais... Eu tenho medo do Nether, porque tá muito difícil fazer as coisas aqui. Agora o problema é... Pra onde que é a casa? Finalmente cheguei em casa. Houve algumas mortes? Houve, né? Porque eu perdi todo o meu XP, inclusive. Mas... Nossa, essas galinhas são a coisa mais maluca desse mundo. Mas enfim. Cheguei em casa e vamos ver, né, galera? Se é Eduarda... Eduarda, o que você tá fazendo, garota? Parada. Ah, tá. Desculpa. Eu tava passando batendo. Eu falei pra você fazer as camas pra gente derrotar o Ender Dragon, garota. Mas eu fiz, menino. Tá aqui, ó. Cadê? Me dropa aí, que eu já vou me equipando aqui. Que a gente tem que matar o Ender Dragon, galera. Vou te dropar algumas aqui. Essas daqui ficou diferente. Achei mais feia. Só que aí, tem essas daqui também. Que são muito mais bonitas. Rosa. Rosa. É mais rosa. Acabou rosa, né? É, os outros estão comigo, ó. Meu Deus do céu. Eduarda é maluca. Mas enfim, galera. A gente já tem algumas camas pra derrotar o Ender Dragon. Que hoje daremos camada no Ender Dragon. Então, Eduarda. Já temos quase tudo. Deixa eu fazer um negócio aqui. Cadê a pérola do Enderman? Aqui, galera. Ó. Tá ali, ó. Tá ali. Vamos transformar aqui. Eu acho que é assim que... Ó. Olha do Ender. Essa palavra que eu queria descobrir. Então, Eduarda. Agora o que falta é a gente se equipar, né? Porque não tem como a gente reconhecer, né? O Ender Dragon dessa maneira feio. A gente tem que... É, eu não queria nem reconhecer ele, né? Mas fazia o que? Vai ter que conhecer, Eduarda. Vai ter que conhecer. Porque olha só. A gente tá muito... Como eu posso dizer? Não tá muito apresentável, né? A gente vai pra um encontro. A gente vai reconhecer o Ender Dragon. Bater um papo em coelho. Deixa eu te falar um negocinho aqui no ouvido. Pó, 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 pó falar. Eu tenho um segredo. Que segredo, Eduarda? É um segredo. Eu não vou te falar. Não pergunto mais, Nuley, né? Beleza, galera. Já estamos equipados aqui. A Eduarda tá a cara do perigo com essa cama rosa na mão, né? Vrum, 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 vrum. Tá perigosa, né, Eduarda? Bota a cama no chão aí. Ó, ó, ó. Ó, isso aí é minha... Ó, ó. Tu toma na cara. Tu não... Ih, tu tá brilhando. Tô brilhando. Ah, eu tenho uma flecha que brilha. Esqueci de... Então, galera, fizemos uma armadura de diamante, finalmente, né? Que a gente ainda não tinha feito pra nenhum dos dois. Encantamos. Inclusive, vocês vão perguntar. Marcel, como você conseguiu XP se você tava sem? Eu ganhei XP porque eu fiz uma armadura de diamante. Eu nunca tinha feito. Aí eu ganhei 40 de XP. E eu usei pra encantar da Eduarda o meu. Já tô com 17 agora. Resumindo, foi tudo embora, né, Eduarda? É, já foi... Então, Eduarda, vamos logo pra esse progresso aqui. Que agora a gente tem muito caminho pela frente. Até a gente achar o portal que tá pra lá. É. Vamos andando. Oxe, cadê a Eduarda? Eu tô com medo. Eu não quero ir. Que medo o quê, garota? Vamos que vamos que a gente tem que... Ó, a gente tá com cama. A gente vai matar ele rapidinho. A cama ainda é rosa. Pensa pelo lado positivo, Eduarda. É, a cama é rosa. Vamos lá. Pera. Não tem lado positivo. Então, eu tô indo embora. Não quero ir. Beleza, galera. Conseguimos achar aqui o local. E tamo numa luta aqui, né, Eduarda? Intensa. Ah, não. Matamos o bicho. Já foi, já foi. Pelo que a gente tá vendo, ó. Tá vindo aqui pra baixo, Eduarda. Me traz de volta a minha pérola, hein. Eu não tenho muito. Você já tá... Então, Eduarda, eu não trouxe a minha picareta valiosa. Porque ela é simplesmente valiosa. E eu não quero perder ela se a gente morrer. Então, eu tenho essa picareta. Ah, tu trouxe uma picareta. Tá. Eu trouxe uma picareta. Enfim, vamos lá. Tomara que não tenha lava. Eduarda, cuidar. Ela é meio maluca, tá, gente? Galera, acho que achamos, né? Pelo menos... Aqui, Eduarda, achamos. Finalmente... Meu Deus, o negócio... Garota, tu não me mata não, hein, garota. Foi sem querer. Eduarda, agora a gente tem que achar o portal, Eduarda. Agora é a missão. É, a missão mais difícil, achar o portal. Oxe, tá um dentro do outro aqui. Fusão. É isso que eu tô vendo. Isso é meio raro, né, não? Não sei se é raro. Eu sei que eu tô perdido, Eduarda. Ih, achei um... Achei um stonte. Ah, stonte é bom. Tem encantamento aí dentro. Tu achou a biblioteca? Achei a biblioteca. Nossa! Tem muito encantamento dentro dela, Fih. Aqui, vamos ver. Livro. Tem mais stonte. Ah, 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 ah. Tem um negócio aqui. Garota, você tá full diamante. Calma. Eu tenho medo, ué. Galera, achamos mais um baú aqui. Tem julgamento 4. Carga rápida e julgamento. Carga rápida, eu acho que é pro... É pra arco. Pra... Fih, tô quase botando esse negócio agora no meu arco. Não, vou fazer isso não. Vou fazer isso não. Depois de décadas, finalmente achamos o portal, galera. Uh, 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 já vou quebrar isso aqui. Isso, quebra esse negócio. Já ia nascer aqui, ó. Mas já desnasceu. Agora, Eduarda, a gente precisa acender. E agora não tem mais volta. Tu sabe disso, né? Deixa eu botar o último. Pode botar, Fih. Pode botar. Meu Deus. Ui, ui. Tá com medo, Eduarda? É, com certeza ela não tá com medo, né? Do jeito que ela pulou, vambora, galera. O que que acontece, galera? A gente tem que quebrar todos os tóteis do morro, né? Porque aí ela vai conseguir curar a vida. Então, Eduarda, vamos quebrar todos os tóteis e depois a gente vai usar a cama. Então, não bate no Ender Dragon. Foca em quebrar o tótem e não olhar pra cara do Enderman, né? Que isso é um pouco preocupante. Acho que eu já olhei pro Enderman. Não, não olhei não. Ah, não, Marcelo. Olha pra cima, Eduarda. Eu não sei onde tá o bicho. Também não sei onde tá o bicho, não. Eu sei que eu já tô tirando flecha. Só cuidado pra não acertar o Enderman. Não, cuidado pra acertar o Enderman. Vem aqui de baixo, ó. Meu filho, o Enderman, você sabe que ele não recebe flecha, né? Uhum. Olha, ele já peidou ali, hein, o Ender Dragon. Galera, eu trouxe um milhão de arcos. Só que... Galera, a gente esqueceu várias coisas no mundo normal. Que foi a maçã dourada, um balde d'água. A gente não trouxe nada disso, Eduarda. Já percebeu? A gente é muito bizonho, sabia? Ah, mas aí eu com mais emoção... Não! Meu Deus do céu. Mano, eu tenho que lembrar que isso aqui é meu mundo, galera. Eu não posso... Não! O que foi, garota? Acho que ele me coisa. Lá tem mais... Onde é que tem mais coisa? Ah, lá tem lá. Tem todo lugar ainda, Eduarda. Vamos quebrar mais um lá. Agora outro lá em cima, ó. Oh, tá difícil, hein. Mas a gente vai conseguir. Eu tenho fé. Calma. Nossa, isso tá muito difícil. Não, vamos conseguir. Ih, ele desceu. Eu vou bater nele. Não bate nele, não, garota. Ei, dê mão. Mata, mata. Mata, Eduarda. Cuidado pra uma olhada pra outro. Mata. Eu vou te ajudar. Calma. Matamos, matamos. Morreu, 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 morreu. Não bate nele que ele vai te jogar pra cima. Cuidado. Não, não. Ele tá indo, Eduarda. Ei, 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 ei. Tu tá olhando pro Ender, minha garota. Olha pra cima sempre. Olha pra frente, não. Sai aí. Ok, eu acho que acabou o Ender, meu. Vamos voltar em focar, em quebrar tudo aqui. Vai, vai. Não! Sai daqui. O que que é? Ele me bateu. Ele tá descendo. Calma, calma, Eduarda. Bate nele. Eu preciso montar aqui. Eu preciso montar a plataforma. Eu já preciso botar uma cama aqui. Deixa eu botar a cama. Ah, é verdade, verdade, verdade. Ó, a gente tem que explodir a cama ali. Botei no lado. Vai, explode, Eduarda. Aí. Não deu certo. Explodiu. Cuidado, garota. Cuidado, 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 cuidado. Bota outra cama ali em cima. Como é que bota? Não sei. Aqui. Não! Meu Deus, eu vou morrer. Vou tentar mais uma vez, Eduarda. Vou tentar mais uma vez. Eu tenho que botar a cama aqui sem ele ver. Sem ele ver. Aqui, aqui, aqui. Ele grita muito, meu Deus do céu. Eu não tô conseguindo. Não, mano, de novo. Não! Não! Não é possível, Eduarda. Desisto. Vou dar flechada nele. Cadê ele? Dá flechada nele. A gente conseguiu tirar bastante vida com a cama. Só que ele ainda não morreu. Olha que negócio. Eu dei um estapa nele também. Não, então show, Eduarda. Agora a gente precisa matar ele, porque eu não aguento mais. Ele grita muito. Ele tá descendo, Eduarda. As camas estão ali. Eu acho que agora é a hora de eu conseguir explodir a cara dele com a cama. Desce, desce, desce. Dá um tapa nele. Boa! Oh! Desceu! Não, 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 não. Não foi o suficiente. Cuidado, cuidado pra ele não jogar a gente pra cima. Atira a flecha nele. Ele tá repelindo. Boa, boa. Ai, 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 ai. Acertei. 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 Morre! Meu Deus, Eduarda. A cama já tá ali. É só esperar ele descer pra eu explodir essa cama. Vai morrer pra cama rosa. Tô esperando. Vai morrer pra cama rosa. Agora. Nossa, deu muito dano. Bate nele. Bate nele. Eu tô batendo, eu tô batendo. Bate nele. Bate, Eduarda, bate, bate. Tu não tá batendo, não. Vem. Tu não tá batendo, Eduarda. Bate. Não. Ah, tá. Desculpa. Conseguimos. Conseguimos. Meu Deus do céu. Queima, 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 queima. Tira, tira, tira o fogo. Tira, 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 tira. Tô tentando, tô tentando. Ai, 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 eu vou morrer pro fogo. Conseguimos, galera. Olha, olha, eu consegui minhas experiências de volta, né? Porque eu sou um cara experiente. Você tá com quanto de experiência? Fih, eu tô com 58. 53. Eu tô sem óculos. Poxa, eu só tô com 44. Ah, mas tá bom, né, fi? E, Eduarda, o melhor ainda. Conseguimos gerar o Minecraft, mas tem o melhor. Olha o que que tem ali, Eduarda. Vamos pegar Elytra! Mas isso vai ser no próximo vídeo. Hoje a gente vai pegar o ovo do dragão. Porque a gente precisa do ovo, né, fi? Eu queria Elytra. Mas Elytra é no próximo episódio, cabeçuda. Mas, Marcelo, o ovo serve pra quê? Eduarda, o ovo serve pra nada, né? Porque não é de páscoa, não é de chocolate. Vai servir pra gente guardar lá em casa. A gente vai ter o ovo do Ender Dragon. Lembra aquele negócio que eu te pedi? A placa de pressão? Me dropa aí, fi. Ah, tamo, tamo. É com ele que a gente vai pegar o ovo, quer ver? Porque não tem como a gente craftar o ovo, ó. Craftar, não. Tentar pegar, porque se a gente pegar, ele vai sumir. Agora tem que ver onde ele sumiu. Encontra ele. Ah, aqui, aqui, ó. Tá aqui, aqui. Aí, ó. Tá vendo? Beleza, ele tá aqui. Agora a gente vai fazer o quê? Vai quebrar aqui... Debaixo do ovo. A gente tá burlando o Minecraft, né, Eduarda? É impossível quebrar o ovo. Agora se a gente quebrar esse bloco aqui de baixo, ó... Temos o ovo! Ganhamos até um objetivo ali, ó. A nova geração. Ah, me dá, me dá pra eu pegar o objetivo também, né? Toma, Eduarda. Agora, galera, temos o ovo, derrotamos o dragão usando cama. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, já deixa o seu like. Muito, mas muito like. Compartilha com algum amigo pra gente ter mais episódios de nosso mundo aqui no canal. Não esquece de passar lá no nosso Instagram, que tá aparecendo aqui na tela. E de votar na enquete que eu acabei de postar a enquete sobre o nome do novo Axolot no nosso aquário. A gente tem que entrar aqui, ó, pro pessoal ver. Ah, é? A gente tem que zerar o Minecraft, né, galera? Vamos zerar o Minecraft? Conseguimos zerar o Minecraft, galera. Então é isso. Deixe seu like até o próximo episódio do nosso mundo. Se você perdeu algum episódio, tá tudo aqui na descrição. Valeu! Valeu e tchau! Tchau! Olha que bonitinho, filho. Tô me sentindo chique. Zerei o Minecraft. Ai, ai. Tô me sentindo o rei da balada.